Não ouviu não? Ouviu não? Não ouvi Não, não trancou mano, esse carro é nosso caralho Aqui é fuga, aqui é fuga, aqui é fuga Mete o pé do carro caralho Olha isso aí, vai passar vergonha Desce do carro caralho, desce do carro caralho Desce da moral, desce da moral Desce, desce Porra, mano Cara, ainda fez nós de puta, nós estamos procurando esse carro tem mó tempão mano Teve a paciência mano Não, calma, calma O cara chegou na praça O cara chegou na praça assim, rapaziada, quem quer um carro? Nós que nós queremos, nós é doiduro Então não foi vocês que pegou ali no norte não, né? Fala a verdade Não, 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 norte? Se eu chegar no norte com fome e sede é muita caminhada Eu tô passando, eita porra, calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma velho, calma Eu tô passando fome, você acha que eu vou pro norte roubar carro? Eu vou acreditar, vou acreditar, tá liberado aí rapaziada Você é louco É não rapaziada Valeu E o pneu, mano, que após é certo Calma aí, deixa eu arrumar o pneu pra ele, para ali, para ali, para ali Aqui tá bom 700 reais, vai, 700 reais Nós vamos arrumar o pneu aí que vocês roubaram aí pra ficar com o carro Aí, pronto Ah, arrumou outro aqui Arrumou outro aqui Arrumou outro aqui Ele nem viu que você estourou Mano, os caras pintavam, olha a maldade dos caras Os caras roubaram o carro na mecânica e pintaram o carro Mano Sai da frente aí, ô É a montanha, é a montanha eu acho, não é? É não Aqui nós arrumamos confusão, viu? Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir, caralho, pode ir É eu, é eu, Roberto, é eu, é eu, é eu Ah, tá, 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 tá só É eu, é eu, é eu Eu fui tentar roubar ali, não tem polícia suficiente, não Deixa eu ver que o rapaz me ligou, véi, o que que ele quer? A mina aí, ó Tô doido pra curar o pneu dessa mina também, mano Lá vai entrar lá o próprio modelo dela Rapaz, pare de pé Vrum, 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 plim, 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 plim Parabenizá-la O que você fez É histórico E quanto mais eu enrolar A gente já sabe o final do resultado Então tá aqui minha proposta final 300 mil por 5 minutos De você tentando me acompanhar Tá, você quer Não, você vai tentar me acompanhar Se você perder, eu te pago O valor de 5 mil Se você ganhar, é 150 mil No pataco, chega de enrolação Você tá falando a verdade? Puta merda, se eu perder Eu tenho que te dar 300 mil? Não, se você me perder Eu te pago 5 mil Se você não me perder, eu te pago os 300 mil Que é o acumulado da costa Da aposta dobrada E os caralho Já é? Tá, vamos deixar justo pra você então Já que você ia me pagar 5 mil se eu não perdesse Se você ganhar, eu te dou 30 mil Se você perder Vai me pagar o que tá me levando Perfeito, fechou Fechou O pneu dela tá furado Aí foi maldade Exatamente Sai, sai, sai Caralho Aqui já ganhou Ganhou já, né? Já vou lá cobrar os 30 mil Vai lá cobrar e falar O problema é seu Se você não... Calibrou o pneu direito aí Aí é loucura Já vou falar logo Se mexer com nós de novo Vai tomar na pista Caralho Cambada de randola O cara já sabe que é tu, pô É mesmo? Aí não tem grana Ah, ele passou a rádio Eu levi, eu levi, eu levi Aí é loucura, mano Loucura, pô Mano, cadê ela, véi? Será que eu vou tomar o golpe? Ah, com certeza Ou o golpe é uma bala desses caras aí Ou é um ou é outro Será a bala, a bala? Oi? Oi? E aí, mano, beleza? Não, mano Não faço mais não, Lee Faz favor O que aconteceu? O que? Oh my God Onde? Onde? Onde vocês estão? O que tá acontecendo nessa rádio aí Que eu não tô? O que aconteceu? Qual que é o carro dele? Pegaram o menino já Aonde? Onde? Posso banir, ó Aí tem que ter quatro pretos Ela aí, ó Pode jogar 30 mil no meu pataco Eu não falo português Peraí Tu colocou a cara de rato Pra nós não saber Que é turma Que esse carro A gente dá pra ver A três quilômetros E meteu o inglês A noite Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não, ó Mas tu furou Meu pneu Não, não, não A gente não furou A gente não furou Eu escutei um barulho de tiro Você apostou logo depois Você apostou logo depois 30 mil no pataco Aposto é aposto Tem que ter palavras Tá ligado? Então demorou Eu vou mandar 120 dos 30 Que tá me devendo Perfeito 120 estão fechados Vou me pagar 120 Não, não Viajei Você combinou o quê? 30 mil se você perdesse Olha o passarinho Você tá vendo o passarinho? Não Mano, essa cidade só tem golpice O problema é isso A economia só não vai pra frente Porque todo mundo tá indo pra trás Ó o randola aí de novo Da praça Fica andando a pé mesmo, randola Alô, alô É, sai daí O seu randola tá recrutando Não sei Não, tá Não tô falando Rapaziada, tá faltando mais arma pra eles Pô O cara não compra arma A gente tinha que tá vendendo já, né mano? Eu vendi, eu vendi Pô Eu tô vendendo a FIVE aí Tipo, já Teve um grupo que comprou 15 Outro comprou 10 Outro comprou 10 Olha a pobre Vamos ali Tu passa o pix ali Eu pago Tem palavra Lógico, bora Palavra é palavra Vai Eu sou justa Fala, pix O pix é Metropolis City 90 graus Atualmente Cara, eu não sabia Meu próprio pix, mano É 0,69 102 Eu tenho palavra Parabéns Parabéns O que você fez agora Foi um russo Quando você quiser revanche Tá ligado, né? Foi amassada hoje Mas amanhã é outro dia Amassada? 3x1 Com uma fuga de 10 segundos Mas eu saí Acho justo Não queria falar não, hein? Aqui acabou Boa noite Caralho, mano Ela pagou ainda Mano, ela pagou Eu não pagaria não, mano Eu tô Adoro Os caras aí Ô, Lari Parabéns pela namorada Puta que pariu Que namorada Que namorada Que você é o amor, Lari Papo reto Você é um Tipo, você é mais que amigo Sabe? Você é um loja Você é louco Você é a pessoa que eu mais confio aqui Você é uma querida, né? Igual a galera fala Sim, sim Como que é o nome da vida nova? Como que é o nome da sortuda? Isadora 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 Prazer, Isadora Prazer, Isadora Levi Prazer, prazer Levi aqui do meu lado É Isadora do que? Só pra saber mesmo? Isadora Mon Isadora Mon Ó, que maravilha Isadora Parabéns aí pela Lari também A Lari é foda, hein, véi Não, obrigado Ela é mesmo Ia ser uma pessoa de sorte Por ter De sorte Não, eu vou te falar a verdade Não é qualquer lugar que você vai achar não, Lari Aprendi a dar valor Sério mesmo Sim, sim Um beijo, viu? Parabéns aí, tamo junto Isadora, você tá ali? Com certeza Ó a Rondola aí Amiga, tchau Amiga Amiga Você vai meter as em dois Em dois mil e vinte e quatro, meu irmão Ah, com certeza Mano, nós vai tomar uma telegada Por quê? De quem, você acha? Carro branco Carro branco? É que nós furou o pneu Eles estão com o pneu furado ainda? Tá, tá Então eles estão fodidos, porra Relaxa Eu dei mensagem nela aqui Nós adoro amor Você mandou? Parabéns, deixa de ser talarico Ô, Roberto Tá porra, mano Talarico não Oxê Metrô pique dela Isadora, amor Mandei um oi Tudo bem, né? Esse R-34 ali não Do APA, não? Cadê? Não tô vendo nada, irmão Na praça Vocês pegaram o R-34 de volta? Não me respondeu ainda não Será que todo mundo já tomou tiro? Acho que sim Ô, respondeu O que que ela respondeu? Opa, risas, risas Tudo bem, tô Olha aí, mano Não dá pra confiar, irmão Tô falando a verdade, velho Eu vejo um relacionamento Que vai dar certo de longe Esse aí, mano Vai dar certo Para de querer atrapalhar Papo reto Não, jamais vou atrapalhar, pô Ela gosta dele, mano Ela gosta dela Tô feliz ali Da cota Mano, você consegue me explicar Como que faz pra eu não receber Mais nenhum tipo de mensagem Da Deep Web? Sim Você ir no ajuste O grupo que eu tenho aqui Não, mas você tem que tá no grupo, né? Você vai lá em configurações No celular Parabéns pelo relacionamento A Lari é foda Há quanto tempo você terminou com a Lari mesmo? Na real, a gente não terminou ainda não Foi tipo assim A gente namorava Aí eu fiquei sabendo Que ela tava me traindo Aí eu perguntei Se ela tinha alguma coisa Pra me contar Não tinha Aí a Dakota me falou Que a Lari beijou a Dakota Hã Aí eu perguntei a ela De novo se ela tinha alguma coisa Pra me contar Ela falou que não Aí eu fiquei sabendo Que ela beijou Duas vezes Aí eu fiquei sabendo Que ela beijou a Maeve Aí eu falei Caralho Eu vou ficar pra trás Vou nada, rapaz Não, nós tem que grudar a Maeve Então nós vamos grudar ela agora Já comecei, tá ligado? Eu pedi o técnico Pra me colocar na 10, né? Meu Deus Joga a 10 Pra ver o cara Dominar a bola com a canela Tô com a 10 aí, né? Tem um jantar romântico A Dakota mais tarde Mas a Dora Mô Acabou de responder aqui Pra mim Tá ligado? Nossa Alô A gente tá precisando Resolver uma parada aí Você quebrou o coração De uma pessoa aí Queria ver como é que faz Pra gente resolver Como é que é? Você tá onde? Tô no pi Vou brotar aí Pegar um combo aí Pra nós, né? Pode confiar Eu vou te falar Qual que vai ser o resumo E tu vai só cair no joguinho Tá entendendo? Aham, aham Tipo assim Nós vamos lá na É MIV Ou MAEV Que você fala MAEV Eu acho que é MIV, né? Porra Mano É M, E I, V, A, né? MAEV, então eu acho que é MIV Olha qual que vai ser a fita É o que? Não sei Que R, que R Nossa, tô doido Nossa, moleque Então depois nós vai pê Foda-se Carro amarelo e carro preto O carro amarelo e os caras lá É os caras, mas os caras não estão armados não, tá? Qual que é o outro carro? Ih, parado de responder Carro amarelo e carro Não falaram o outro carro A rádio parou Amuneixo da praça? Tamo aqui, porra, cadê? Tamo no amuneixo da praça Aqui, ó Tá, porra Mas também vocês estão em 30 cabeças Pra pegar um carro Entra um aqui No carro vermelho aqui Não, porra, assim nem chama a carreira É o carro amarelo aí, rapaziada Cuidado Porra Vocês estão em 30 cabeças Pra pegar um carro Aí não quer Confusão, não Vai fazer de puta, será? Não, não Sei lá Vamos lá no Pia lá Resolver esse B.O. aí Pegar um Sem sentimento Por ninguém Toma, 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 toma 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 Mano, você tem que experimentar Fazer uma lojinha pra papo É muito legal Pra o que? Uma loja com a papo Por que? Me dá mais se for fora Porque tipo assim A cal, né? Pensa na cal, tipo assim Rapaziada, vamos sair aqui Vamos rotacionar pra cá, tá? Rapaziada, tô vendo policial atrás da igreja Apapapapua Pua, pua, pua Pia, pia, pia Pia, pia Pua, pua E ter um plano Onde que é nada Cê só toma Cara, nesse momento Que deve ser difícil Memo, o apave Oi Só pegar um combo ali Licença aí, casal Posso trocar uma ideia Casal não Ele é meu amigo É meu amigo É o Roberto Carlos aqui Eu mesmo Bicho, cê tá muito feio Que isso Caralho, tudo que o cara precisa escutar aí O negócio Não, isso aí eu ganho A noite, pô É brincadeira Cê tá assim Exótico com esse cabelo Vai ficar pelo ZS? Não, não Ô, Maybe Pai pra ganhar um dinheiro? Depende Se eu chegar ali naquele bolinho ali E dar um soco, né Alguém Eu taco sem comer no seu peito Papo reto Que isso? Era só isso? Era, era Ah, agora Cê vai arrumar a confusão Daqui a pouco eu te taco Daqui a pouco eu te taco Aí Pai, ninguém tem coragem De falar nada pra mim, não Tá vendo? Se eu morro, ficou quietinho Não sei nem como Que eu começo isso, tá ligado? A gente A gente brinca A gente ria A gente chora Mas ninguém sabe Como tá a mente do palhaço Né, véi? A gente tá aí uns dias Trabalhando Correndo atrás Tem gente que se apaixona Tem gente que dá golpe Cada um com seus Com seus motivos de vida, né? Mas... Teve uma pessoa Que a gente Sentiu que ficou baqueada E foi A pessoa que tá aqui Do meu lado, sabe? Não sei se você se importou Quando você deu um beijo Na Lari Mas... Esse cara aqui Desde então Ele não conversa direito Os dois já não tomaram Mais um relacionamento Tá, mas calma aí Depois que ele Descobriu Que o relacionamento dele Era aberto Nem ele teve reação Pra isso Porque ele não sabia Que o relacionamento dele Era aberto ainda Só ela que sabia E... Assim, ele não ficou legal Com essa situação, sabe? Não vou mentir Deixa eu só tirar meu carro De lá que eu acho Que foi ser roubado Tá Mano, esse cara Tá tudo errado Esse cara Tá tudo torto É, alguma coisa assim Acho que eu fui Ela... Mas não sei Acho que eu fui Duas vezes com ela Sei lá E já não fiquei mais Porque eu nunca tinha ficado Com mulher, primeiro Aí eu fico Com ela Falando que ela namora Tá escutando isso, Levi? O quê? A Lari Sabendo que a gente Estava em um relacionamento Ela me pediu em namoro E falou pra Mary Que é solteira Não é possível Pode chamar ela aqui Se quiser Caralho Ela vai tomar tira Ela vai tomar tira Quem? Eu não vou, não Eu me fingi de morto O que que é isso, cara? Calma aí Você não me avisa O que que tá acontecendo Não, hein? Eu... Eu vou tomar de moradora Cara, dá pra nós colocar O nosso pó ficar aqui, ó Aqui ninguém toma tiro, não Mas e o carro? Não, a gente vai ficar bem aqui, ó Na vista do carro e tal Direitinho, entendeu? Tá, tá Qualquer coisa eu ponho o... Eu ponho o pipi Pra ficar de olho Aqui nós tá... Aqui a vantagem é nossa Aqui a vantagem é nossa Tá É, então Aí Não, não É só a Lari Eu acho difícil, né, velho? Porque Às vezes a pessoa que tá se divertindo E beijando bocas por aí Não imagina o tanto de coração Que ela tá machucando, né? E o Roberto foi uma delas E a Lari agora superou Ela tá namorando e tudo mais Só que a única pessoa Que vem na cabeça do Roberto É você Como a culpada, sabe? Mas você acha que eu tive culpa, Roberto, nisso? Não Mesmo não sabendo? Tipo, peço desculpas Mas ela olhou dentro da minha cara E falou que não, tá ligado? Que não namorava É que eu acho que rolou uma desabência Da parte da Lari, então, né? Então, eu não tenho intimidade com você Eu já não tive muita intimidade com ela Eu fui conhecer a Lari meio que na hora Então, sei lá Só não cheguei em você e confirmei Também não tinha nem seu número, nada Não, tipo Eu acho que faltou uma... Uma comunicação da parte da Lari Mas faltou uma falta de atenção Na sua parte também, né? Ou ela foi filha da puta, mano Isso aí, tipo, me deixou muito chateado Eu mesmo tava... Eu já vim pronto, tá ligado? Não, calma aí Que isso? Não, calma aí Calma aí Vamos conversar, né? Eu conheço ela Vamos tentar conversar da melhor forma Tá ligado? Mas eu já vim já pra... Tá? Não Não, não precisa disso não Tipo assim Se eu fosse que tu cobrava ela Ela que te... Foi minha única namorada Foi minha única namorada Então, foi minha única namorada A primeira que eu consegui A única que eu consegui conquistar na vida Ela deve ter caído no golpe da... Da Mivy, porque... Eu não vou mentir, não Já cai também E eu já sei que ela é assim Como é que... Ele... A gente já te conhece, entendeu? A gente já sabe que... Não, calma aí Que golpe Eu caí no golpe dela Fica apaixonadinho E depois... Ah, você não tá metendo dessas horas não, né? Não, mas depois a gente fala sobre esse assunto Deixa o Roberto aí desabafar um pouco, tá ligado? Mais um coração que você machucou Você fala que caiu no meu golpe Eu caí no golpe dela Ela falou que era solteira Eu acreditei Mas tá aqui no final do pi aqui Na escada Cara, tá todo mundo armado Eu sou a única que tô desarmada É que, mano, eu vou morrer Ai, ai, ai O... 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 Tirar esse carro daqui Agora que agora o assunto ficou sério Irmão, sabe o que aconteceu com essa cidade? O que o prefeito arrumou? Que esse mar tá sem água O mar tá sem água? Tá, pô Não é possível Olha aqui embaixo, TV Tá com água, pô Era pra pôr o carro ali Não, eu tô rolando aqui Já sem água, pô Tá com água? Não é possível Que isso? Se tu pular, tu cai no chão, tu acha? Aham Faz o teste aí pra nós Ah, mas eu vou morrer, oi Não vai, pô Não, é que deve ser só coisa da sua cabeça, tá ligado? Deve ter água Faz o teste aí Não, eu vou morrer Eu pulo então, cuida do meu carro, só pra tu ver Pule aí Mano Mano, por que que foi a segunda pessoa que fala que o mar tá sem água, né? Mano, por que que foi a segunda pessoa que falou? Eita! 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 Falei o caralho, pô! E aí, irmão, olha! Ô, parceira, vai ficar amassando a porra do carro assim, desse jeito aí! Os caras de randola do caralho que se foda, rapá! Mano! Pega ele! Aqui, ó! Toca boa aqui, ó! Vai tomar só uma pra ficar esperto, pra largar o... Caralho! Que isso? E agora? E agora, porra? E agora? Foi mal, foi mal! Quem que é minha puta? Eu, eu sou da puta! Eita! Porra! Já põe o pé! Assim que funcionar as coisas, o cara amassa seu carro e você já começa a dar soco? Porra! E aí, qual que é a fita? E agora, malandro? Eu ia amassar a cara dele! Eu ia! Fica ajoelhado aí! Fica ajoelhado aí! Calma, moço! Se liga, hein, ô maladrão! O que é isso, irmão? Posso te falar pra tu, velho! O cara amassou meu carro agora que tá me treinando! Vambora, vambora, vambora! Põe o carro ali embaixo! Vamos parar ali na escada ali! Levanta daí! Tenho piedade! Mano! Isso é gabundo da hora! Esses caras tá com uma oportunidade e eles quebram os outros da porrada! Onde, onde paramos? É um pomba aí! É mais fácil você colocar o carro aqui, Levi! Aqui, ó, aqui! Ah, esse tem um ponto! Não, se bem que não! Eu acho que eu vi ela jogando água no carro! Ó, viado! Vai lá! Ó, viado! Sabe de que tá meu carro não, viado? Mano, eu sei que a galera que tava aí pegou, tá ligado? Mas não era dos nossos não! A gente só tá em três vezes! Foi difícil pra caralho! Mas o carro aí, viado! Ó, irmão! Sucesso! Até desculpa ali o que aconteceu, velho! Eu tô arrependido! Lembra o carro do porrada! Vai dar tudo certo! Caralho, Joey! Que fodeu, Joey! Um cara de cabelo branco colar e camisa branca jogou teu carro na água! Mas vai dar tudo certo! Tamo junto, viu, mano? Não é nóis! Nem conhece! Porra! Já falei tamo junto! Agora vai pular na água os dois! Bora! Na água! Vai! Os dois pulando na água cantando alguma música! Pulando na água cantando alguma música! Vai! Vai primeiro, Juninho! Vai primeiro, Juninho! Vai, Juninho! Porra! Pula, Juninho! Se salva, Juninho! Meu Deus, Juninho! Ele não foi cantando! Agora é tu! Essa luva aí, você pode secar aqui as lágrimas antes do teu pular? Lógico! Lógico! Seca aí! Tira também esse cisco do olho aí! Lógico! Lógico! Tá vendo o cisco? Tô, tô! Bora! Seu cisco aí! Bora! Pode ir! Oh! Cara, como que foi? Mata o cisco! Tira o cisco aí, parceiro! Tira o cisco aí, parceiro! Tá porra! Que porra foi essa, véi? Caralho! 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 Tu não imaginou não, Roberto? Eu sabia, né? Eu tava esperando o que que eu ia fazer? Não, tu sabia que era ele? Ele chegou com a bola de neve na mão, pô! Só ele tem bola de neve! Eu não vi a bola de neve! Eu ia fazer o quê? Eu ia gastar a bala à toa nele! Caralho, Roberto! Aqui acabou! Na hora que ele falou assim... Olha o meu cisco que caiu eu e tu! Falei, tá porra! O maluco é o Superman! Não, eu sabia, pô! Mas ali eu tava tentando... Pra ver se tinha um mago perto, uma massa... Cê é louco, mano! Quando você vê alguém com bola de neve na mão, você já fuja! Bola de neve, então, é hack! Caralho! É o cara aí, ó! Dando bicudo na minha venda! Bola de neve, cê já pode saber que a gente já tá louco! Que doido! Olha o maluco aqui! Meu irmão! Tu é hack, cara! Hack? Quem que é hack? Tu! Nem eu não! Foi o outro cara lá! Eu pulei! Eu pulei na água, pô! Tu não sabia não? Sabia não! Ele me controlou na frente do hospital lá! Caralho! Por isso que eu voltei aqui, véi! Eu só vi até explodindo tudo, véi! Puta que pariu, meu amigo! O que aconteceu aqui? Mano, nem te conto o bagulho... Opa! Opa! Mas eu adicionei ele no celular! O nome dele era porra! Pedro! Qual que é o número do celular dele? Agora já era, mano! Não, não! Mas pelo nome do celular... Qual que é o número? É... Eu mandei o meu pra ele! Era Pedro Aquilar o nome dele! What the hell? É uma menina do cabelo branco aí, não? Ah! Sobrou a Maeve lá! A Maeve ficou falando! Mano, tu tá junto! Fala a verdade! Tu tá junto! Fala a verdade! Fala aqui, ó! Na rodinha! Na rodinha! Fala! Faz essa pressão toda! Não! Pega! Pega a bolinha de neve na mão! Tu já tava dando risadinha, pô! Faz a... Possa! Sabia! Eu sabia, mano! Lá fora? Será, mano? Ai, papai! Que doide... A Maeve tá afitando! Ô, Magrelo! A Maeve, véi! Ela ficou ali pra trás... Oi! Aquele carro ali atrás tá afitando a gente, tá? Tá meia hora já! É mesmo? Eu vou mandar um papo reto! Se vocês quitar, eu vou quebrar esse carro na bala! Papo reto! Eu vou quebrar na bala! É que vocês tão pitando aí desde cedo! Não atira! Fala! É esse aqui, ó! É esse aqui, ó! De cabelo vermelho! Fala o memo! É ele! O tempo inteiro é ele! Puta! Que pariu! Puta! Sai lá do piê, então! Pra mim te mostrar o que é a cidade! Sai do piê! Eu vou roubar esse carro aqui também, mano! Me dá cor! Caralho! Ih, eu vou também! Roberto! Tô sentindo que daqui a pouco nós vamos! Eu acho que é aqueles caras lá do carro branco lá, ó! Três! Dois! Tá difícil aí?